Eu ainda estou aí, perdido em versões, irreais em mim Estou aí, pra me dominar Minha vida se vê Tenta me reconhecer No teu coração me espera Tenta não se acostumar Meu voto Cuja miséria Eu, que tanto me perdi Em santos, desilusões Liberais de mim Não me esqueci De quem eu sou Viu quanto tempo a você Tenta me reconhecer No teu coração me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera E mesmo quando me escurri Me deslubro Me deslubro Vê o chão Me reconheça Sem teu olhar De volta De volta Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Eu volto Eu... Ainda estou aí Eu... 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 Eu...